E aí mano, só de boa hein, tô, salve pra você, é nóis, salve pro Mark tiozão, tá pensando o que é isso, vai saindo da vaga, você dá seta tiozão, liga a seta pra nóis tiozão, é um bombeiro maluco, ai caramba Salve pro Mark, é tiozão, o Mark trabalha com a gente lá na Sofitela, é nóis tio, salve pra você, e aí Mark, como é que tá, bom em ser, bom, eu vou subir aqui, põe na troca ideia Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá tio, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então se tá piscando já sabe tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas, tamo aí nas entreguinhas dos Marmitex tiozão É, o bagulho tá doido tio Nós vamos deixar a câmera ligada aí pra ver se a gente registra os flagrantes aí De trânsito da cidade Poços de Caldas, é nóis Eu tenho que ir aqui na Rio Grande do Sul Da Rio Grande do Sul Nós vamos lá na Minas Gerais Da Minas Gerais nós vamos lá na rua Paraíba Cês vem comigo aí tiozão, eu vou virar essa direita aqui tio Parar aqui ó, rapidinho Ô irmão Eu vou dar uma paradinha aqui, dá pra sair aí Dá pra sair aí, tá, valeu Parar aqui na vaga de farmácia pra descarregar uma marmitinha aqui tiozão Já foi uma entregue Agora falta 999 É nóis Mercedão C 180 aí tio Top hein Vambora Agora nós vamos ali na rua Minas Gerais 420 E cês vem comigo aí tiozão Monta na garupa aí, vambora Depois que eu comecei a fazer a motofilmagem Eu nunca mais saí sozinho tiozão Olha pra cá antes de atravessar Viu Atravessar correndo igual um maluco não tiozão Tá de brincadeira tio Vai atravessando contra o fluxo tiozão Não tem uma maravilha não tiozão Isso, vai entrando na frente Ah beleza, tá uma maravilha, tá bonito demais tiozão Tá lindo Tá lindo Ai caramba, a posse de cauda é triste tio Aqui tem que ter uma paciência Até no WhatsApp tiozão O WhatsApp é mais importante do que qualquer coisa E aí Firmeza ou não? Só na correria? Isso aí Isso aí é motoboy também Abriu o semáforo a tia ficou Porque tá lá vidrada no WhatsApp tiozão Número 420 488-420 488-420 Que ele prédio chique que tem ali Só do pessoal do dinheiro tio É Aqui não é? É Vamos parar no carga e descarga aqui Parando aqui tio Cuidado com a minha moto Parei ali viu Costumo avisar né meu Porque Já aconteceu De eu parar A pessoa não vê que a moto tava atrás E acabou derrubando No caso Esse caso que aconteceu Foi com aquela titãzinha Cinza que eu tinha Mas aí Era um cara num Corolla Ele pagou tudo né Porque tem pessoas que são conscientes né Agora tem pessoas que não são Tem pessoas que trazem prejuízo pra você Mas Te ressarce Agora tem pessoas que não Aí É Eu aviso Eu costumo avisar Eu paro atrás Eu aviso Olha Tô parando aqui e tal Porque se a pessoa der uma ré E não vê no retrovisor né Porque esse povo não vê nada Eles vêem o whatsapp Sai do whatsapp O whatsapp Tiozão Eles olham o whatsapp Não sei o que é que isso aí Tá só no whatsapp Farol abre Fica parado lá Tiozão Sai do whatsapp Tio Agora tem entreguinha aqui Nós vamos parar no carga e descarga Aqui rapidinho Aqui em posse moto É liberado Parar no carga e descarga A gente para aqui rapidinho E vai ali É melhor do que a gente Dar a volta né Tiozão Eu não sou ET não tio Sou trabalhador O cara ficou olhando É Essa câmera aí no capacete Tiozão É assim mesmo tio Prontinho Entreguinha feita Agora nós vamos atravessar Lá na faixa de pedestre Viu É assim que faz Não atrapalhar ninguém E como o semáforo Nessa faixa de pedestre Tem um semáforo O correto é atravessar A hora que o semáforo Estiver fechado Olha lá Vai fechar Aí se atravessa E olhando pro fluxo Agora nós vamos lá no Prado Contabilidade Vamos aqui Vou pegar ali a Santa Catarina Depois a gente pega Barros Cobra Pra sair lá na Santos Dumont É tiozão Tô cansado Pensa que é fácil Sobe escada Desce escada A caixa Tem dia que a caixa Tá cheia Outro dia eu fui levar Uma pizza lá na Deixa eu ver se eu lembro O bairro É isso tiozão Vai atravessando a rua Pensando no nada Tiozão Ha Ai caramba Eu não me lembro O bairro Eu sei que eu levei Três refrigerantes Dois do lado Um em cima E levei Oito pizzas Oito ou seis Não seis pizzas Num lugar só Tiozão Ha Subiu uns lances Indiscada Cadê o retrovisor Tio Ah entendi Você não usa mesmo Você já arrancou ele fora Ou foi algum motoqueiro Que arrancou seu retrovisor Isso E falando no celular Tiozão Ha O cara não tem retrovisor Ele ainda falando no celular Tiozão Tá de brincadeira Tio Radarzinho de 40 É tiozão Aqui em posse de casa É complicado Tio O cara já não tem o retrovisor Ainda fica se distraindo o celular O cara tem que focar no trânsito Tiozão Foca no retrovisor Mas não tem né tio Ah Aí usa o celular O pessoal acha que fala assim Caramba Esse cara reclama demais É o nosso dia a dia É esse cara Eu tento passar de uma maneira Alegre até De uma maneira descontraída Mas tem hora que dá raiva Tem hora Que você tem um monte de entrega Pra fazer O nego tá ali na tua frente Dançando Né meu E olhando no celular Mexendo no celular E não tá nem aí pra você Só que na hora que você chega Com a marmita dele atrasada Tiozão Ou a pizza É o primeiro a reclamar O cara não facilita em nada Pra você Nada Aí quando você atrasa Ele é o primeiro a reclamar Tiozão Aí a gente pegou aqui Pá Virou na Santos Dumont Aí nós vamos ali na Prado Contabilidade É meu Aí aqui já é caminho Pra me voltar pro Pro Peppers Taxista Não gosta de seta Não Tio Normal Taxista Acho que ele fica o dia inteiro Andando de carro Ele não aguenta mais Ver aquela 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 alavanca Da seta Ele não aguenta Aí a gente que fala assim Ah eu vou mexer Nesse trem aqui Não Esse trem aqui Tá louco Eu vejo esse trem aqui Todo dia Toda hora Não quero saber de seta Não Esse é o taxista Vai ligar Vai Não 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 liga né tio Você não tem seta aí não Liga a seta Aí Tá louco tio Fica só Moscando na nossa frente Aí não liga Essa É de brincadeira Ah tem dica Eu fico bravo Glória a Deus Pela sua vida Que bom que você tá aí Pra receber mais uma porção Da palavra do Senhor E essa palavra aqui Que Tiago escreveu Ela é muito bacana Que ela esclarece um ponto Que as vezes eu vejo Pessoas falando Colocando Deus Numas situações Que ele não Não foi ele que causou isso Olha o que ele escreveu Aqui no capítulo 1 Versículo 16 e 17 Tá escrito assim Meus amados irmãos Não vos permitais Teve o tsunami Aí tem as guerras Aí tem um assassinato Aí tem fome Como é que Deus faz Ou Deus permite Ei Deus não é responsável por isso Isso é coisa boa? Não Isso não é coisa boa Não vem de Deus Vem de onde então pastor? Uai meu irmão Você precisa entender Que vem Num ser humano Corrompido Que não nasceu de novo Um ser humano Que as vezes tem uma religião Que acha certo Fazer isso e fazer aquilo Que tá agradando Deus O Deus dele Mas esse Deus O Criador O Deus O Pai de Jesus O Deus Pai Ele só tem coisas boas Pra dar pros seus filhos Então a partir de hoje Separe na sua mente Coisa boa Glória a Deus Vem do Senhor Coisa ruim Ou veio da minha alma Da minha carne Que não nasceu de novo Da minha velha natureza Ou veio do diabo Ou veio desse mundo Que é corrompido E perdido Mas de Deus não é Pastor, é um terremoto Veio da onde? Uma terra A terra O planeta terra Machucado Ferido A Bíblia fala Que a terra está enferma Você pega aí Essas As geleiras derretendo Essa variação climática Veio da onde? Da destruição Que o ser humano Tem causado No planeta terra Por causa de dinheiro Por causa de poder Então De Deus Meu amigo Tira Deus Tira Deus Dessa parada Errada aí Coisas boas Do Senhor Coisas que não são boas Não veio dele Amém?